e eu sei muita gente tá pensando é Flock foi mas porque babydodge não foi se babydodge arrasta mais multidão se a galera do babydodge já tinha pedido insanamente a por babydodge lá babydodge não foi aí já deve ter outro já chorando ai meu Deus babydodge não vai para lugar nenhum eu vou vender eu vou ver é entende como é um mercado ele é maravilhoso o mercado ele vem joga essa logo né para o povo desanimar começar a chorar Olha só Flock voando trilhando e não adianta tentar se jogar agora não hein porque depois você vai chorar você não participou da boa né você participou da boa você é aquele cara da boa se você é o cara da boa por legal né agora você não é o cara da boa depois você tá pegando uma carona onde você não deve isso pode custar caro hein bom aí o mercado ele é maravilhoso porque as pessoas já estão desanimada em relação a babydodge né que porventura conseguiu duas ótimas grandes listagens tem uma guerra acontecendo eu vou falar em relação a isso já tá já aí aí o flor que vem com essa listagem em bairro se o s né perfil bairro se lá americano bom a galera deve começar a chorar já dizendo que babydodge não vai para lugar nenhum que babydodge a não sei o que que já vão teorizar bastante enquanto isso né enquanto isso a galera mais esperta né galera que mais mais né com a mente mais mais hard vai falar opa se for que foi né claro que babydodge vai uma hora vai que que eu tenho que fazer manter minha mente deixar o povo chorar porque aqui é uma guerra né esse chorão chorão que vai me dar grana né o chorão que vai sair vai perder eu né que entrei lá embaixo já tô ganhando um pouquinho da grana do chorão então eu tenho que manter a minha mente top hardcore insana continuar acreditando né torcendo para que babydodge vai lançando mais e mais utilidade para quando chegar o todo momento de babydodge com babydodge sair quebrando tudo e como sair quebrando tudo eu participei dessa bobeira toda do início ao fim é isso basicamente o mercado vem apresentando né e realmente vai ter gente chorando ah eu esperava o babydodge cara eu esperava o babydodge vocês vão então assistir isso aí nos comentários né amanhã basicamente aí que vai dar o tempo vai dar para a gente falar disso tudo aí da rapaziada já entrando em desespero mas aí eu acho que no momento com volume satisfatório de 9,5 milhões de dólares né aí com a capitalização de 333 milhões de dólares né mais uma vez o floc passando o babydodge assumindo a terceira colocação de melhor criptomoeda meme por capitalização de mercado bruto é isso até o próximo vídeo fui